Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos e vocês estão no canal Damassu! E aí, meu povo! E aí, vocês já sabem, né? Quando eu estou com a cabeça, assim, ornada, ornada, ou por toalho, ou por uma camisa, é sinal de que está vindo por aí finalização. E hoje a finalização é babadeira, tá? Porque eu vim aqui trazer para vocês essa finalização, porque tem muita gente me pedindo para eu finalizar meu cabelo sem a gelatina. Tudo bem! Por que vocês não me pedem rindo que eu não faço chorando? Bem, gente, é o seguinte. Eu já fiz algumas finalizações logo no início da minha vida de cabelo natural e eu nunca me identifiquei muito com minhas finalizações sem a gelatina, né? Desde a minha transição, que eu uso sempre um gel ou uma gelatina, tá? Eu já estou muito acostumada. Eu acho que é um produto que ajuda muito a você ter vários dias de DFT, tá? E deixar o seu cabelo bonito. Mas, nos últimos vídeos, muitas pessoas me perguntaram por que que eu não usei o creme do Desmaiacacho sem a gelatina. E hoje eu vim trazer para vocês essa minha finalização sem gelatina, tá bom? Olha só, eu vou usar esse creme aqui, o Desmaiacacho. Desculpa, gente. Não é Desmaiacacho, é hashtag mais cachos, tá bom? Eu vou usar ele porque eu achei ele, assim, um dos cremes mais consistentes da Scala. E vou usar esse creme aqui da Lolita Cosmetics, que é o Desmaiacacho. Esse aqui é assim, hashtag Desmaiacacho. Então, eu vou usar esse ativador de cachos, que é com água de coco mais gelatina, tá? Vocês já conhecem esse creme, que eu já apresentei ele aqui a vocês no vídeo anterior. Então, eu vou fazer a junção desses dois cremes, que são os cremes que eu acredito que me dão uma boa finalização, que me dão uma boa definição, tá? E não vou usar óleo, possa ser que eu precise usar um pouquinho de água, tá? Eu vou usar também, vou ver se vou usar. E é isso. Então, vamos lá fazer esse desafio que vocês me colocaram. E você vai ficar de fora hoje, tá bom, minha gatinha? Mamãe, mamãe fique de boca. Gente, eu quero corrigir uma coisa aqui. Nesse creme aqui da Lolita, tem assim, ativador de cachos, com água de coco, mais gelatina. Só que aqui, gente, não tem nada de gelatina. Não sei porque eles colocaram mais gelatina, porque não tem nada de gelatina. É um creme, ó, normal. Não tem gelatina. Não percebo nenhum efeito. Já usei ele, é assim, antes de colocar a minha gelatina mesmo. Já usei, não sinto nenhum efeito de gelatina. Então, eu estou corrigindo para vocês não pensarem que aqui tem gelatina. Olha só, não tem efeito de gelatina. É um creme normal, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar o hashtag mais cachos e vou colocar nessa vasilha, porque eu vou misturar dois cremes. Vou colocar uma quantidade boa, porque eu tenho a impressão que vou ter que usar bastante creme. Porque quando eu faço minhas finalizações normais com a gelatina, eu não uso muito produto, tá? Eu uso pouco produto. Só que hoje eu acho que eu vou exagerar um pouquinho. Olha, vou fazer a misturinha deles. Olha só, gente. Eu hidratei com o hashtag mais cachos da Scala, tá bom? Então, aí eu fiz esses twistzinhos que é para ajudar a não embaraçar. Então, vamos lá. E beijo até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bem, meus amores, aqui está o cabelo finalizado sem gelatina. Então, é isso, gente. Eu vou deixar ele aqui secar, tá bom? Tá dando para vocês verem direitinho a belezura do meu bebelho. Então, vou deixar secar. Não sei se vou secar com o secador. Vou ver aí como é que vai ser aqui esse desafio, tá bom, meus amores? Atrás. Deixa eu mostrar. Ai, ai, ai. Tá? Eu acho que ele fica muito assim nuvem. Eu gosto muito de cabelo pesado, tá? Então, ele fica bem nuvenzinho assim sem gelatina. Então, daqui a pouco eu volto com o resultado para vocês. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Aqui está uma fleque sem gelatina. Olha. Dizem aí o que vocês acharam. Porque quem vai dizer o que eu achei agora vai ser o... Bem, gente, eu achei lindo. Eu achei meu cabelo bonito. Vou ser sincera para vocês. Sincera para vocês. É... Meu cabelo não teve muita diferença em relação à textura dele. Em relação à beleza dele. Meu cabelo continuou muito bonito, tá? Agora sim, é... Vou dizer a vocês porque que eu prefiro usar gelatina. Mas assim, vou confessar a vocês que eu vou adotar. De vez em quando eu vou adotar meu cabelo sem gelatina. Porque eu gostei. Eu só queria ter secado ele naturalmente, né? Mas como eu tinha que vir aqui mostrar para vocês direitinho o resultado. Eu apressei a secagem do cabelo com um secador, como vocês sabem. Mas eu não estiquei. Eu só sequei ele assim, bem ao vento, bem solto. Para poder não mudar muito a estrutura dele. Porque geralmente meu cabelo sem um reforço a mais, uma gelatina, ele não dura muito tempo. Mas é só que eu não sofri de muito. Meus cachinhos continuam aqui, tá? Certo que tem alguns lugares que estão com bastante frizz. Com bastante frizz, que é o natural do cabelo crespo, né? Super natural. Vocês podem ver que a proposta dos meus cachos continuam, tá? A gelatina só faz apenas reforçar a estrutura do cabelo, a curvatura do cabelo e a proposta de cada creme, tá? Eu gosto do meu cabelo com gelatina porque ele deixa o meu cabelo mais solto. Aqui eu sinto meu cabelo bem grudadinho, meu cabelo fica bem encolhidinho. E com a gelatina, apesar de encolher também, ela dá a sensação de cabelo mais, assim, comprido, entendeu? Quando a gente usa o creme e a gelatina, a proposta desses dois faz com que o cabelo se una mais. Esse frizz que vocês estão vendo aqui, com a gelatina fica bem menos, tá? Mas assim, gente, é opcional, tá? Cada um finaliza o seu cabelo da maneira que quer. Tem gente que detesta a gelatina, tem gente que ama a gelatina, tem gente que gosta de um creme, tem gente que não se dá bem com tal creme. Então, isso vai de cabelo, isso vai de gosto, isso vai de como você quer usar o seu cabelo. Agora sim, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu gostei de verdade, tá? Desse desafio de vir aqui e finalizar o meu cabelo sem gelatina. Gostei mesmo, tá? Meu cabelo tá lindo. Gostei muito mesmo. Eu vou vir aqui mais vezes finalizando o meu cabelo sem gelatina. Meu cabelo continua a mesma fofura de sempre. Pois é isso, gente. Se vocês gostaram, fala aqui em Ah, Márcia, eu gostei. Ah, Márcia, eu não gostei. Ah, Márcia, eu achei melhor o seu cabelo que a gelatina. Ah, Márcia, eu achei muito melhor o seu cabelo sem gelatina. Então, eu quero ver a opinião de vocês, tá bom? Já que vocês me desafiaram a vir aqui sem gelatina, então, eu desafio vocês também a falarem aí o que vocês acharam do meu cabelo, tá bom, gente? E eu venho aqui sempre pedir a vocês que você que não é inscrito aqui no canal se inscreve. Obrigada pelos inscritos. Obrigada pelas visualizações que vocês estão me dando, que estão me dando aqui no canal. Tá bom? Então, continuem aqui, me seguem lá no meu Instagram, que é MárciaYoutuber, tá bom? Eu preciso da força de vocês lá também. Então, é isso, gente. Um beijo da preta e até o próximo vídeo. Dicas e beleza, canal da Massu. O que é isso?